Música Manifestantes em mais de 150 países foram às ruas em defesa do meio ambiente nessa sexta-feira, 20 de setembro. Música O objetivo da campanha Sextas-feiras pelo futuro é mobilizar crianças e adolescentes para que pressionem autoridades e grandes empresas sobre a responsabilidade ambiental. Música Em Porto Alegre, algumas pessoas se reuniram na Redenção com cartazes que lembravam que só temos um planeta e chamavam a atenção para as queimadas na Amazônia. Música Na Bélgica, pelo menos 15 mil pessoas compareceram às ruas. Música Em Paris, a preocupação com o meio ambiente lançou críticas ao modelo de consumo capitalista. Música Somos todos obrigados a consumir e poluir. Não há alternativa. Somos uma sociedade muito capitalista e eu sou contra isso. Música Em Londres, a esperança por um futuro melhor vem da união dos povos do planeta. O que nós queremos? Não! O que nós queremos? O que nós queremos? O que nós queremos? O governo está falhando em cuidar de uma nação. Está falhando em alcançar outros governos. Digo que vamos nos reunir agora e começar toda uma estratégia para salvar o planeta, para salvar o futuro. Música Na Algéria, os gritos foram contra uma economia global, que ainda privilegia o regime de classes e aumenta as desigualdades sociais. Música As mobilizações ocorrem às vésperas da Cúpula do Clima da Organização das Nações Unidas, que acontecerá em Nova Iorque. Música E toda essa mobilização foi desencadeada por uma jovem ativista sueca. Greta Thunberg tem inspirado os jovens ao redor do mundo a se engajarem na causa ambiental. Música Música Eu espero que esse seja um outro ponto social de tivinha de ponta. Música Que nós mostramos quantos pessoas estão envolvidos e quantos pessoas estão colocando pressão no poder. E especialmente antes do União Climado de Ação de Ação de Ação de Ação de Ação de Ação. Música 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 Música